Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a este vídeo que é muito importante e especial. Tenho certeza que tu vai levar os conhecimentos aprendidos hoje aqui para a vida toda. Tu vai se lembrar para sempre, eu tenho certeza absoluta, porque não são conhecimentos quaisquer. São os mais importantes que a alma leva rumo à sua vida cósmica. Então, aprender isso daqui é uma mudança grandiosa na existência de qualquer ser. Por isso, eu até demorei para trazer este conteúdo, para trazer ele muito bem até vocês. Então, eu quero dizer para todos que aquilo que a gente já sabe em primeiro momento, de que a nossa mente subconsciente é Deus. Deus está dentro de nós, Ele é onipresente, Ele está dentro de nós. Dentro de nós existe o paraíso e o infinito, e todas as informações estão dentro de nós. Isso já nos é cientificamente provado e comprovado. Mas como então acessar esta informação? Como então interagir com este campo? Como então colocar este poder de Deus para criar a nossa realidade? Eis que hoje, então, trago a ti seis métodos de criação de realidade. Estes métodos tu pode aplicar a partir de hoje na tua vida. E tu vai colher os melhores resultados. É algo que realmente funciona, que vai dar muito certo na tua vida, eu tenho certeza absoluta. E eu quero te passar estes métodos. Quero que tu me diga nos comentários se tu vai aplicar, se tu já tem aplicado, se tu já conhecia. E se este vídeo realmente te trouxe grandes melhores. E para ficar de testemunho também, para os próximos que aqui chegarem. Então, sejam muito bem-vindos. Se você gostar, deixe o like no vídeo, se inscreva no canal. Todos os dias eu faço vídeos e pode ser que todos os dias mude a sua vida. Bem como este, eu tenho certeza que mudará. Então, vamos iniciar. Eu quero apresentar estes cinco métodos para vocês. Bom, nosso consciente, pessoal. O nosso consciente, aqui presente nós estamos, é o guardião do portal. Das informações que passam para o nosso subconsciente, que é Deus. As informações que estão lá, criam a nossa realidade, tá? E o nosso consciente é o guardião do portal do que passa. E o que ele deixa passar? Aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente consente, aquilo que a gente espera que aconteça. Isso sempre acontece comigo. Então, daí a gente consegue fazer com que passe para o criador de realidade, para Deus, dentro de nós. Que é o subconsciente, que ele é infinito. Como eu disse, ele tem toda a informação do universo. Ele não se limita ao presente, nem ao passado, nem ao futuro. Ele tem todas as informações. De todo mundo, de todas as pessoas do globo terrestre. E outras civilizações além, com certeza. Porque ele é o conhecimento infinito que está dentro de nós. Então, vamos ver estes métodos para passar para lá e tornarmos e criarmos e gerarmos cada vez melhores realidades. Sejam muito bem-vindos. Este é o Docs, Documentários Espirituais. O quadro onde vocês estudam comigo conhecimentos importantíssimos contidos em obras importantíssimas. Hoje este conhecimento é o Poder do Subconsciente, de Joseph Murphy. Que, aliás, é a minha super recomendação para todos e qualquer um que vivem na Terra. E eu deixarei o link na descrição para te adquiri-lo e lê-lo. Porque é aquele livro que muda a vida para sempre. Bem como este vídeo. Então, fica a recomendação. O link estará na descrição. Bom, o primeiro método a maioria das pessoas conhece, né? Que é o da visualização. Visualizar aquilo que a gente quer realizado como uma foto mental, como um sentimento. Sentir aquilo lá realizado. Este acho que não é novidade para ninguém. Só que ele funciona? Funciona sim. Mas a maioria das pessoas descarta logo esta ideia, aquela imagem. Ou se desacredita em pouco tempo. Mas se ela fizesse, de fato, veridicamente, consistentemente, ajudaria sim. Mas existem outros métodos muito mais eficientes. Utilizando de outros recursos para se fazer a transferência da informação para o subconsciente. Então, a da visualização é um deles. O que acho que a maioria das pessoas já sabe, né? Visualizar a imagem e sentir aquilo concretizado como realidade. Mas o cinema mental, ele é a evolução da visualização. Olha só como Joseph Murphy diz e coloca para nós, né? Como diz o velho ditado, uma ilustração vale por mil palavras. É preciso salientar que o subconsciente materializará qualquer imagem mantida na mente subconsciente pela fé. Age como se fores e serás. Há vários anos, Joseph Murphy participou de um programa de palestras que o levou a vários estados. Ele queria contar com uma base permanente na área, onde poderia prestar auxílio aos que precisassem de ajuda. As viagens levaram aos lugares mais variados e distantes. Mas ele não esqueceu a ideia da base permanente. Então ele foi aplicar o método. E certa noite, em Spokane, em Washington, entrou em um estado relaxado, de relaxamento. E nós vamos ver a seguir como isso é importante. As chaves de hoje são incríveis. Então ele entrou em um estado de relaxamento, em um sofá no quarto de hotel. Ele concentrou a atenção de maneira tranquila, receptiva. E imaginou que falava a uma grande plateia. E dizia, estou satisfeito em estar aqui. Lá estava ele discursando. Na imaginação. Na mente. Rezei por esta oportunidade ideal. Com os olhos da mente, vi essa plateia imaginária e senti a realidade daquilo tudo. Representei o papel de ator e tornei interessante este filme mental. Tive certeza de que esta imagem estava sendo gravada na mente subconsciente. E que a sua própria maneira se tornaria real. Porque a mente subconsciente vai se tornar real. Da maneira dela. Porque ela está em contato com tudo. Às vezes acaba sendo diferente da forma como a gente imagina que vai acontecer. Que acontece. Mas acontece. E como se deu então a realização? Na manhã seguinte, ao acordar. Senti uma grande sensação de paz e satisfação. Note que ele fez só uma vez. Dias depois. Mas a gente vai entender o porquê que foi tão eficiente. Dias depois, ele recebeu um telefonema de uma organização daquela região. Convidando-me para assumir o cargo de diretor. Ele aceitou. E durante vários anos, realizou ali um trabalho extremamente frutífero. Realizou a montagem da base de palestras dele lá. E o método que eu acabo de descrever. É frequentemente chamado de um método de cinema mental. Recebo inúmeras cartas de leitores ou de pessoas que comparecem às minhas palestras. Falando dos resultados maravilhosos que obtiveram com essa técnica. O cinema mental cria toda aquela cena. Exatamente como você gostaria. Vive aquilo lá realizado. Como já concretizado. O cinema faz tudo aquilo lá acontecer. Mas vocês notaram que ele falou isso sobre um período de relaxamento. De sono. Nós vamos entender agora o porquê. Porque isso é uma chave muito, muito, muito importante. Principalmente no início. Porque como usar então as tuas necessidades? Uma área em que esse método parece extremamente útil é na venda de imóveis. Olha só outro exemplo. Se você tem uma casa, uma propriedade para vender. Sugiro que inicialmente convença-se, claro, de que o preço que pede é justo. Tanto para você, como para o eventual comprador. Feito isso. Tranquilize a mente. Relaxe o corpo. Solte-se e entre em um estado sonolento. Nós vamos entender por quê. De modorra. Que reduz ao mínimo todo o trabalho mental. Depois eu vou dar uma dica. Muito importante. Imagine-se em seguida recebendo o cheque da comissão. Rejubile-se com a venda feita. Dê graças. E vá dormir. Aproveita mesmo aquela sonolência. Sentindo que é verdadeiro e natural. O filme que criou na mente. Você tem que agir como se aquilo que planejou já seja uma realidade objetiva. Age como se fosse. Como se fores e será. Quando age deste modo, a mente subconsciente assimila isso como uma gravação. E ela vai reproduzir. Ela reproduz tudo o que está gravado nela. Tudo o que a gente deixa passar. Seja por saturar ela. Seja por permitir a passagem como forma de crença. Olha que interessante. Em seguida, a inteligência infinita atrairá para você o comprador que realmente deseja aquela propriedade. Que lhe dará grande satisfação. E na qual prosperará. Pelas correntes mais profundas da mente, comprador e vendedor serão unidos. Uma imagem mental conservada na mente, reforçada pela fé, tornar-se-á realidade. Sem dúvida alguma. Aliás, tudo o que está na tua vida é porque passou por este processo. E nós vamos nos aprofundar mais ao conhecer o método de Baldwin, que foi professor do Rousseau Institute na França. Charles Baldwin foi um psicoterapeuta brilhante e diretor de pesquisas da nova escola de cura de Nancy. E ele descobriu que a melhor maneira de impressionar a mente subconsciente é entrar em um estado de sonolência. A melhor maneira de impressionar a mente subconsciente é entrar em um estado de sonolência. Por isso a gente vai ver algo muito importante. Um estado assim, né? Assim, daquele... Muito sono. Ou um estado semelhante ao de sono, no qual todo esforço é reduzido ao mínimo. Neste momento, de maneira tranquila, passiva, receptiva, por reflexão, a ideia pode ser transmitida ao subconsciente. Ou, como explicou ele. Uma maneira muito simples de conseguir isso, a impregnação da mente subconsciente, consiste em considerar a ideia que deverá ser o objeto da sugestão, resumir essa ideia que é o objeto da sugestão, em uma frase curta que possa ser facilmente gravada na memória e repeti-la constantemente como se fosse uma canção de Ninar. Gente, vocês não têm ideia dos resultados que isso trazem diariamente pra mim. Eu sou uma pessoa que utiliza muito isso pra todas as coisas. Pra conhecimentos que deseja obter, pra coisas materiais que se deseja obter, pra realizações, pra ideias, pra criações, pra projetos. Por quê? Porque eu aproveito que o subconsciente possui todas as informações do universo e utilizo esta grande ferramenta, utilizo os poderes de Deus que estão em mim, de me trazer à consciência essa sabedoria infinita, acessível por qualquer um, cada vez mais conforme formos nos afinizando com esses métodos e processos. Então, antes, resuma tudo o que você deseja, ou saber, ou ter, ou fazer, ou criar. Resuma tudo o que significa isso em uma pequena frase, como nós vamos ver a seguir, que tu possa, na hora que tu estiver indo dormir, naquele momento que tu está com sono, ou se pegar com sono, para dormir e que possa dormir, ou quando acordou e ficou naquele dorme, acorda. Pra mim, essa é a melhor hora. Mentaliza aquela frase, aquela intenção. Fale essa frase, mentaliza a intenção do que tu quer saber, ver ou aprender, de qualquer coisa que seja. E tu vai acordar com um sonho, muito nítido, que é a resposta. Eu não tenho dúvida. E para as criações, vão se apresentar na tua vida no outro dia. Porque ali não teve o filtro do teu consciente, perante o portão do subconsciente, e tu conseguiu passar a informação diretamente por a parte realizadora do teu ser infinito. Vamos aproveitar tudo isso? Digo mais, né? Olha o exemplo, como ela resolveu o problema da herança. Há alguns anos, uma jovem viúva de Los Angeles envolveu-se em uma longa briga de família. O falecido marido lhe deixara todas as propriedades. Porém, os filhos e filhas dele, de um casamento anterior, entraram na justiça, para contestar o testamento. O oferecido de uma solução amigável foi recusado com desdém. Quando ela me pediu ajuda, expliquei-lhe a técnica de pau doim. Então, pediu ajuda para o Joseph. E ele insistiu em que ela condensasse a ideia da sua necessidade em uma frase curta, que pudesse ser facilmente gravada na memória. Então, a moça formulou a seguinte frase, tudo terminou em uma ordem divina. Para ela, as palavras significavam que a inteligência infinita, operando pelas leis que regem a mente subconsciente, produziria uma conclusão mutualmente satisfatória, com a aplicação do princípio da harmonia. E todas as noites, durante dez noites, ela se sentava em uma poltrona, relaxava o corpo e entrava em um estado de sonolência. Uma vez nesse estado, afirmava devagar, de modo tranquilo, repetida, repetidamente, cheia de sentimento, tudo terminou em uma ordem divina. E, né, em seguida, mergulhava no sono profundo, normal, se deixava dormir. Gente, aproveite a hora de ouro antes de dormir e ao acordar para interagir com o teu grande subconsciente. Olha, muito importante. E olha o que aconteceu, então. Na manhã do décimo primeiro dia, acordou com uma sensação de bem-estar e a convicção de que tudo, na verdade, estava terminado. Resolvido, no mesmo dia, seu advogado lhe telefonou. O advogado da parte contrária e seus clientes estavam querendo chegar a uma solução conciliatória. Alcançando um acordo harmonioso, seguiu-se a retirada da ação de contestação. Faça isso para todas as coisas na tua vida, seja dinheiro, seja romance, seja construções, ideias, tudo. Decisões para que tu queira tomar o teu subconsciente com certeza sabe o melhor para ti. E às vezes a gente não consegue saber logo, mas por que não consultar a infinita força que reside dentro de cada um de nós? Não é mesmo? Porque a técnica do sono é uma das mais eficientes, pelo menos no início, porque depois a gente começa a ter fé em nós mesmos. E daí eu vou te mostrar a última técnica que eu vou passar hoje é uma das que eu mais utilizo. Mas, para início e para sempre, estas são muito eficientes. Veja por que. Com a técnica do sono. Quando entramos em estado de sonorência, todo esforço se reduz ao mínimo. A mente consciente submerge em grande parte quando caímos nesse estado. A razão disso é que o grau mais alto da manifestação do subconsciente ocorre imediatamente antes de adormecermos e pouco depois de acordarmos. É um momento de ouro que ninguém pode desperdiçar esse momento. Para quem quer fazer projeção astral, por exemplo, dar o nítido comando de fazer a projeção, de estar consciente do lado extrafísico do corpo é a melhor técnica que eu tenho utilizado e que eu irei adicionar essa técnica ao meu curso de projeção assim que possível. Meu curso de projeção astral que aliás eu deixo o link na descrição deste vídeo como recomendação para te sair e conhecer o mundo extrafísico. As principais abandonando todas as técnicas de luz, de energia que passa para lá e para cá. A mais eficiente que tem sido até então tem sido a da ordem consciente ao subconsciente que vai ser a última técnica que a gente vai aprender aqui. A ordem consciente ao subconsciente estarei acordado fora do corpo estarei lúcido fora do corpo fazer projeção fazer pronto estará projetado porque o subconsciente acata e acolhe principalmente quando no horário de ouro na hora de ouro de manhã quando tu acorda e tá naquele dorme não dorme facíssimo de fazer projeção porque tu já tá naquele dorme não dorme é só dar o comando fazer projeção sair do corpo consciente sair do corpo consciente sairás dito e feito eu vou adicionar isso ao curso de projeção essa técnica com mais detalhes estou ainda em gravações dessas aulas peço desculpa pela demora logo logo estará lá então aproveite para tudo na vida o momento de ouro enquanto dormimos desaparecem os pensamentos negativos que tendem a neutralizar nossos desejos e impedir que sejam aceitos pelo subconsciente é simplesmente por isso principalmente vamos supor que você queira se livrar de um hábito destrutivo assuma uma postura confortável relaxe o corpo fique imóvel de preferência antes de dormir ou logo que acordar e se estiver naquele dorme não dorme no momento do soneca de preferência troque o soneca do teu telefone de um alarme para uma notícia boa como por exemplo hoje você ganhou 10 mil reais se você acordar rapidinho clica essa técnica então entre naquele estado de sonolência e nele diga de forma tranquila repetidamente como se estivesse cantando uma canção de Ninar estou inteiramente livre deste hábito que isso não quer mais a harmonia e a paz da mente reinam supremas repita essas palavras devagar com calma e carinho durante 5 ou 10 minutos da noite e pela manhã a cada vez que repete as palavras o valor emocional delas torna-se maior e quando estiver ali no momento da sonolência máxima não é ali realmente que todos os grandes mestres da projeção falam que é o momento decisivo para a saída do corpo é então se dê esta bela sugestão também quem quer fazer a projeção astral ah mas para saber o que vai encontrar lá e o melhor é se fazer do lado de lá deixo a recomendação do curso na descrição então e se de volta por acaso surgir a ânsia de repetir aquele hábito que nós queríamos tirar nos primeiros dias repita para si mesmo em voz alta a mesma fórmula desde que seja comida compulsiva desde que seja bruxismo alcoolismo cigarro quer perder o hábito faça esta técnica dessa maneira você induz o subconsciente a aceitar a ideia e daí seguindo a cura o subconsciente ele faz de tudo pessoal ele faz inclusive a gente entrar no gelo do alasca sem sentir frio se treinado para isso formos se condicionado ele for temos muitos exemplos disso aqui na internet e então vamos para a técnica do obrigado porque vamos aprender hoje nós vamos ficar expertos em criação de realidade a bíblia paulo recomenda que com louvor e graças façamos nossos pedidos resultados extraordinários podem ser obtidos com este método simples de oração não tem aquele que diz que todas as orações são respondidas o coração agradecido está sempre perto das forças criadoras do universo fazendo com que bênçãos incontáveis fluam na sua direção recentemente uma jovem mãe contou-me sua experiência com a técnica do obrigado essa técnica pessoal use todas cada momento cada coisa pede uma uma é melhor uma é mais adequada cada uma é para o momento do dia essa do obrigado é muito boa para coisas que tem a ver com este exemplo aqui a jovem mãe contou a experiência com a técnica do obrigado ela disse eu estava desempregada sem dinheiro com três filhos pequenos para alimentar e investir não sabia a quem recorrer e ela foi recorrer ao maior poder do universo que está dentro dela e de cada um de nós olha para as pessoas na rua são todos deuses que esqueceram que Deus está dentro deles não confiam neste poder que está dentro deles esqueceram como interagir com este poder que através da fé da confiança e da determinação e da da ordem do comando como nós estamos vendo o nascimento certo mas que era o dia que todos entenderão e compreenderão por isso que eu disse aquilo lá no início que um dia todo mundo vai compreender então ela procurou o Joseph Murphy e ele disse que explicou que devemos ser gratos antes mesmo das nossas preces serem atendidas porque toda prece é atendida e foi como se uma luz tivesse acendido em minha mente disse a mulher tive certeza de que precisava experimentar a técnica todas as noites e manhãs durante três semanas a jovem repetiu as seguintes palavras obrigada pai pela minha riqueza faça isso de forma relaxada tranquila e não podemos esquecer que a tranquilidade é a confiança né faça isso de forma relaxada tranquila e continuou a repetir a frase até que uma sensação ou estado de gratidão lhe inundava a mente imaginava que estava se dirigindo ao poder e inteligência internos infinitos embora soubesse claro que não podia literalmente ver a inteligência criadora ou a mente infinita estava vendo com os olhos da mente da percepção espiritual dando-se conta de que seu pensamento imagem de riqueza era a primeira causa no que se referia a dinheiro emprego alimentos de que ela necessitava era a própria imagem era a própria o pensamento imagem de riqueza é a causa da riqueza e não fatores adversos externos que se possa imaginar dentro que está a resposta olha só seu pensamento sentimento era a essência da riqueza teu pensamento sentimento é a essência tu é a essência tu tem como disse agora o infinito dentro de ti né então isso não pode ser prejudicado por condições anteriores de qualquer tipo então ao repetir obrigado a pai incontáveis vezes sua mente e seu coração foram levados ao ponto de aceitação é aquela coisa né tu tem uma garrafa cheia de água suja e tu vai pingando gotas de água limpa vai chegar uma hora que a garrafa inteira vai ficar limpa esse é o método de saturação e de que de gota em gota o cântaro transborda uma hora não é assim mas a galinha enche o papo e o cântaro transborda com uma gota mas vocês entenderam por toda a água do cântaro foi purificada de tanto gotejar às vezes se o cântaro estava muito sujo então é a saturação da mente uma hora aquilo penetra e funciona e com essa técnica insonorência é rapidinho porque tu joga baldes no cântaro toda vez que faz então olha uma dica para todos agora quando pensamentos de carência pobreza ou desalento surgirem à mente diga mais uma vez obrigado pai pela minha riqueza e constate que todo o bem e riqueza do universo está dentro de ti e de cada um de nós e o universo é o mais rico de todos constatações né e faça isso tantas vezes quanto forem necessários a mudança é radical porque esse cântaro vai ficar lindo e ela disse sabia quando mantinha a atitude de gratidão que recondicionaria a mente para aceitar a ideia de riqueza e foi exatamente o que aconteceu olha o que aconteceu a prece da mãe teve uma consequência interessante pouco depois de ter começado a orar dessa maneira descrita encontrou na rua um ex-empregador que não via não havia mais de 5 anos ele lhe ofereceu um emprego de responsabilidade bem remunerado e até mesmo chegou a lhe fazer um empréstimo de curto prazo para que ela pudesse se sustentar até o recebimento do primeiro salário e ela me disse eu jamais esquecerei o poder espantoso da frase obrigada pai ela faz maravilhas por mim ela faz maravilhas por mim eu acho que era obrigada pai que seja essa aqui também funciona obrigada pai pela minha riqueza ela tinha dito gente o universo é mental pensar gera plasma o plasma gera a realidade através das sincronias das sincronicidades cada um vive o universo que é capaz de imaginar e mais de esperar e acreditar ai eu estou esperando o dia para que a humanidade compreenda tudo isso mas todos os dias eu estou aqui trazendo uma palinha a técnica afirmativa é muito boa mas eu gostaria que tu desse uma estudada mais aprofundada nela então eu vou colocar essa técnica no meu telegram no telegram do canal telegram canal do pava acessa lá no telegram encontre o canal do pava vou deixar o link na descrição é só clicar tu vai direto para lá e eu deixo lá a técnica afirmativa que tu pode dar uma estudada mais minuciosa nela e eu tenho certeza que vai chegar a magníficas conclusões que vão te ajudar muito também e agora nós vamos para a determinação categórica que é a minha favorita que é aquela que eu acho que no final todos conseguirão fazer já consegue mas se tornarão cada vez mais autoconfiantes dentro de acreditar no infinito poder dentro de ti porque isso vai se tornando uma bola de neve tu vai cada vez vendo o resultado vai acreditando mais vai confiando mais em ti e daqui a pouco a determinação categórica basta para determinar as realizações o pimpão o pimpão está ali em volta da câmera pessoal volta e meia e mexe então vamos a determinação categórica segundo o sentimento e a fé que a inspiram a palavra adquire poder por isso que eu digo que a gente tem que ter muito cuidado com as palavras elas são poderosas e criam olha o quanto as pessoas falam a gente fala tais coisas ah eu sou isso as coisas são assim o mundo é assado palavras sem poder e a será assim no teu mundo quando nos damos conta de que o mesmo poder que move o mundo move-se em nosso benefício nos robustece a palavra cresce nossa confiança e certeza então determino agora que minhas palavras se dirigam à mente infinita e que se transformem em realidade assim seja a determinação categórica quando chegou ao ponto de dizer assim não tal coisa é assim e vai acontecer de tal moto e a tua confiança em ti o teu conhecimento do teu poder é tão grande a tua fé em ti mesmo e em Deus que reside dentro de ti é tão grande essa confiança e que basta uma determinação e pode esquecer porque a tua confiança é tão grande a tua calma nesta confiança é tão grande que tu nem mais retorna ao ponto de pedi-la porque tu já sabe que será assim da forma como tu determinou categoricamente e as coisas acontecem eu volto e meia falo tal coisa é assado tal coisa vai ser isso isso vai acontecer tal dia e papimba acontece e eu tenho utilizado tais coisas vão acontecer desta forma isso será assim isso vai acontecer desta e acabam sendo por assim determinadas e acredito que todos chegarão lá um dia tem até um provérbio que diz se projetas alguma coisa ela te sairá bem e a luz brilhará em teus caminhos e eu espero que a luz continue brilhando cada vez mais em teus caminhos e eu quero trazer essa luz pra ti todos os dias aqui no canal então inscreva-se no canal se não é inscrito dê o like se você não deu e pessoal compartilha essa informação para toda a humanidade porque é esta informação que libertará as massas não tem outra saber que sois deuses que vós sois deuses e extrair este infinito poder dentro de cada um de nós é o que nos levará para o universo cósmico sem fim não tem o que fazer então eu agradeço demais deixe comentários deixe perguntas interajam comigo mande mensagens acessem lá no instagram o telegram eu estarei aqui com vocês tá bom? agradeço muito a tua presença a tua participação nós nos vemos nos próximos um grande abraço e até mais tchau 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 tchau